Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então a gente vai começar agora com o décimo da lista, O Yasumi Pum Pum. A gente tá aí com o número 10 da lista, que é O Yasumi Pum Pum. Ele é um mangá realmente muito bom, eu gostei muito de ter lido ele. Ele é um mangá de drama, apesar de não parecer por causa do estilo dele. O Pum Pum, pro protagonista, ele é representado no mangá como se ele fosse um passarinho. Ele aparece sempre de forma bem simples. O motivo de verdade disso você só descobre um bom tempo depois, no mangá. Mas você vê que os traços do mangá são impressionantes, a arte é muito boa, é bem incrível. E a história do mangá se passa extremamente rápido, anos se passam em capítulos. Mas o mangá é realmente muito legal. Ele só tá em décimo na lista, porque ao longo do tempo ele vai ficando bem pesado. Então talvez ele não seja um mangá pra qualquer pessoa, mesmo ele sendo espetacular. Se a pessoa não gosta muito de drama, talvez ela não fosse gostar tanto de Pum Pum, mas não custa nada tentar, né? Então, esse é o motivo dele estar em décimo da lista. Aí agora a gente vai pro próximo, número 9, que é Xamanquim. Muita gente pode achar estranho. Eu falei que eu ia colocar, né, tipo, recomendações diferentes e tal, mas não precisa estranhar, não. O mangá de Xamanquim, ao contrário do que muita gente pensa, ele foi completamente diferente do anime. Muita gente só conheceu através do anime, né? O pessoal sabe que a história é sobre o Yoh, que ele é um Xaman, que consegue invocar os Espíritos pra poder lutar junto com ele e tudo mais. Só que muita gente só viu através da Globo ou do Cartoon Network. E, na verdade, o anime foi muito incompleto. Ele só cobriu, na verdade, uma parte do mangá e eles, tipo, criaram um final filler lá. E acabou ficando por isso mesmo. Mas o mangá, ele cobre... Nossa, mesmo depois do final, ele tem... Do final, né, que foi criado pelo Globo, acontece muita coisa. O mangá é bem legal. Pra quem gosta de qualquer tipo de mangá de ação e aventura, ele é uma boa proposta. E ele é bem diferente, assim, de outros shounens, porque... Ele é diferente, ele tem um estilo original, assim. Beleza? Aí agora a gente vai pro sétimo da lista. Mentira. Foi o oitavo da lista, que é Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, ele é um mangá, tipo, antigo, mas a gente percebe que... Assim, se você pegar um anime antigo, você vai perceber uma grande diferença na animação. Se você pegar um mangá antigo, você vai ver que muitas vezes o traço do mangá é muitas vezes até melhor do que muitos mangás de hoje em dia. Porque o pessoal tinha mais tempo pra poder trabalhar e, né, o esforço era maior. Hokuto no Ken, ele se passa no mundo pós-apocalíptico, quando guerras nucleares destruíram o planeta inteiro. Então, recursos se tornaram escassos, os comeros se tornaram escassos, água, praticamente não existem mais veículos ou armas. E a galera tem que se virar. No caso, a história é sobre os conflitos que acontecem nesse mundo pós-apocalíptico. O protagonista, ele é o Kenshiro, que ele é o herdeiro do Hokuto Shinken. Ele é um estilo de combate lendário, que era passado só entre, tipo, né, alguns descendentes. E, enfim, um descendentes, no caso, tecnicamente, só poderia ter um usuário do Hokuto Shinken, que seria, no caso, o herdeiro. E o mangá, ele é bem violento, porém, ainda assim, ele é muito legal. Quem pegar ele pra ler, com certeza vai gostar. A Kira, ele é um seinen, do gênero cyberpunk. Muita gente também conheceu ele pelo filme, né. O filme, assim como Shaman King, ele, assim, só cobriu uma parte do mangá. Eles criaram, na verdade, eles não criaram o final. A parte que seria o final, realmente acontece durante o mangá. Mas não acaba ali. E não acaba daquele jeito. Ele tem um estilo bem futurístico e tecnológico, assim, diferente. O mangá tem muitas cenas de ação, mas ele também tem muitos segredos. E ele é bem legal. Eu recomendo a leitura dele, de verdade. Até mesmo pra quem já leu o filme, que vai completar a Blaine. E o Akira, ele ganhou o prêmio de melhor mangá da Kodansha em 84. Agora, o próximo da lista, a gente tem a Ria. A Airgear, ele foi também outra série que a galera, assim, muita gente viu, só o anime. O anime também cobre só uma parte do mangá, assim, pequeno, na verdade. O mangá, ele acontece no futuro, quando foram criados os airtracks. Que eram como se fossem patins, só que com motores como se fossem de carros. Ou tão poderosos quanto os carros. E a galera conseguiu usar eles pra poder praticamente voar por aí, através dos prédios e tudo mais. No mangá, acontece uma série de batalhas por território, bem bacana. E tanto o mangá quanto o anime, eles começaram como se fossem um mangá de esportes. Mas depois ele passou mais esporte pras batalhas e competições. E é bem massa. GTO, que é Great Feature Onizuka. O Onizuka, na história, ele era um delinquente, um vagabundo, que não fazia nada da vida. E ele resolve virar um professor, basicamente, pra poder tentar pegar mulher. E na história, o Onizuka, ele percebe que ele consegue influenciar diretamente na vida dos alunos, assim, pra melhor. Ele descobre de verdade o prazer, assim, em ensinar. Mesmo que seja, tipo, de um jeito inconvencional dele. Ele faz coisas estranhas, às vezes absurdas. Que, de alguma forma, sempre acabam dando resultados positivos. E o mangá é bem bacana, ele é emocionante. E o Onizuka, ele decide não ser como os outros professores que ele já teve até então. Ele decide ser diferente e inovar de uma maneira positiva. O próximo da lista agora é Monster. Monster, ele é um Sane, e ele é um thriller psicológico, que ele se trata de um neurocirurgião chamado Temma. Que mora na Alemanha, que acaba se envolvendo... Eu não tenho como falar, né? Eu não vou passar spoiler nem nada. Mas ele acaba se envolvendo numa trama mais profunda do que ele imaginava. E o mangá é cheio de segredos e surpresos, assim. Muito bom. O próximo da lista agora é Coco Nohito. Agora a gente tem o terceiro da lista, que é Coco Nohito. Ritor, no caso, né? Que seria a pronúncia. A história é sobre o Moe Bunkaro, que ele era um cara que era um jovem solitário, assim, que praticamente não tinha nenhum apego pela vida. E ele começa a se sentir vivo através de escalada em rocha. A história começa como se fosse um Shonen, mas ela, do nada, muda drasticamente pra um Sane, tipo, um drama psicológico de verdade. A história, no geral, ela é triste, mas ela também é bonita. E, tipo, o final não decepciona, de forma alguma, né? Ótimo. E ele ganhou o prêmio de melhor manga-sena de 2011, no Prix Mangá Awards. E prêmio de excelência no Festival de Arte Sininho do Japão de 2010. Eu garanto que não foi à toa. E o traço e a arte do mangá é sensacional. Agora a gente tem o segundo da lista, que é Asta Nojo. Asta Nojo, ele foi um mangá... Ele era sobre o Yabu Kijou, que ele era um órfão que vivia nas ruas mesmo. E, através de uma série de eventos, ele decidiu começar a viver a vida dele como um boxeador. A arte do mangá, ela começa bem simples, assim, cartunesca, mas ao longo do tempo ela evolui muito. Então, se você estranhar no início, não para de ler por causa disso. Não tem motivo. E Asta Nojo, ele, no Jatão, ele foi um dos mangás mais influentes da história do país. E ele é uma excelente leitura também. E agora a gente vai para o top 1 da lista. 20 Century Boys, ele foi um dos melhores mangás que eu já li até hoje. É muito bom. O protagonista, ele era um cara comum, assim, que trabalhava no supermercado. E ele acaba se envolvendo também numa trama que... Com proporções muito acima do que ele sequer imaginava. O mangá tem um tema meio iluminati, assim. E ele é cheio de personagens carismáticos e ele é barrotado de segredos. E quando você... Você não consegue parar de ler ele. Se você pegar um capítulo, você precisa, de qualquer forma, ir na mesma hora para o próximo. Você não consegue. Não consegue. É impossível. Você precisa saber o que vai acontecer. E você vai de um para o outro. Eu acabei lendo o 20 Century Boys. Tem centenas de capítulos em... Acho que dois dias eu li o mangá inteiro. Simplesmente porque eu não consegui parar de ler. Ele é um mangá que foi aclamado pela crítica. E ele teve mais de 36 milhões de cópias vendidas. É realmente muito bom. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Se você gostou do vídeo, clica aí em inscrever. Se você gostou também, clica aí no gostei para poder dar uma ajuda. E se tem aquela coisa que foi no início do vídeo. Se você tem um amigo que não lê mangá, mas lê anime, Taca esse vídeo no meio da cara dele. Ele precisa começar a ler. Tem muitos mangás excelentes por aí que simplesmente ficam largados. E a galera do Brasil não conhece muito deles. E eu, se possível, quero poder mudar isso. Então, é isso. Até mais. Até o próximo vídeo. E se você quiser um vídeo... A gente está planejando fazer vídeos separados para cada um dos mangás que foram abordados aqui de forma bem rápida. Se você quiser um vídeo sobre o mangá, para poder começar a ler, posta aí no comentário qual foi o que você mais gostou, mais interessou, que vai ter o vídeo mais pedido. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima.